E aí pessoal, beleza? Eu sou o M2 e hoje vamos ensinar tudinho do Pokémon Unite, o novo MOBA de Pokémon. Bom, o conteúdo deste vídeo é auxiliar qualquer um que vai começar aí o Pokémon Unite. A gente vai contar tudinho sobre o universo MOBA, que é um universo muito vasto e a gente vai trazer tudo que a gente tem de informação para você aprender a jogar e começar super bem neste novo jogo. Neste vídeo vamos falar sobre role ou as funções que um Pokémon pode ter, movimentos e movesets, mapas e objetivos, rotas que você pode seguir no mapa, itens e itens de batalha, dica de como você pode aproveitar a sua partida, assim como dicas gerais e bastante terminologia do universo MOBA. E você já deve estar se perguntando o que quer dizer MOBA. MOBA nada mais é do que Multiplayer Online Battle Arena. É uma competição online onde 5 jogadores de cada lado vão competir para ver quem consegue avançar mais no terreno do outro. E para fazer isso a gente já começa com o nosso primeiro tópico, que são o Role. O que é o Role? É a função. Cada Pokémon vai ter funções diferentes e vão ter vantagens diferentes. Podemos citar primeiramente os atacantes, que são esses que estão aparecendo aqui do meu lado. Os atacantes vão dar alto dano, porém eles têm uma resistência bastante baixa e vão sofrer bastante dano caso isso ocorra. Já os defensores são aqueles Pokémon que vão aguentar tomar bastante dano, eles têm bastante resistência. Eles não têm foco no ataque, mas eles vão funcionar como um Tunker. O Tunker nada mais é aquele Pokémon que vai segurar a barra para todo mundo. Também temos os Pokémon tipo Supporters, que vão dar suporte ao seu time. Eles podem dar Buff e Debuff. Vale lembrar que Buff vão ser efeitos positivos ao seu Pokémon e Debuff são efeitos negativos. Esses efeitos podem ser, por exemplo, diminuir o ataque ou aumentar a defesa, entre outros tipos. Os Speedsters ou Velocistas são aqueles Pokémon que têm alta mobilidade, eles conseguem transitar no mapa bem rapidamente. E aí eles vão conseguir coletar recursos de uma forma muito melhor e vão poder ajudar qualquer um que estiver precisando de forma rápida. E por último, temos os All-Rounders, ou seja, são aqueles que são equilibrados. Ele vai ter um pouquinho dos atacantes e um pouquinho dos defensores. Ele vai estar ali com uma resistência equilibrada e um ataque também equilibrado. Agora que já conhecemos todas as funções dos Pokémon no jogo, vamos falar um pouquinho de movimentos. O que são os movimentos? Cada Pokémon vai ter dois movimentos. Vamos citar aqui o Pikachu, que vai começar com dois movimentos, que são o Thundershock e o Electric Web. Esses movimentos, a partir do momento que você vai evoluindo e ganhando experiência durante a partida, você pode evoluir também esses dois ataques. Então o Thundershock pode virar o Electric Ball ou o Thunder e o Electric Web pode virar o Volt Tackle ou o Thunder Bolt. Você vai aí jogar um pouco, vai ter que conhecer e ver qual melhor você acha para começar a utilizar com mais frequências no seu Pokémon. Não tem muito uma melhoria entre um e outro, mas vai aí que são ataques diferentes, eles vão funcionar de formas diferentes. Também vale citar que nós temos o Attack Unite. Esse ataque é muito mais poderoso do que os ataques normais, que são carregados por tempo. Então os ataques normais você espera um tempinho e pode usar de novo. O Attack Unite não. Ele vai carregando de acordo com os ataques que você vai fazendo durante o jogo, seja em Pokémon Selvagem ou seja nos Pokémon Duo. Fica a dica que você deve tentar utilizar tanto os ataques normais quanto os Attack Unite em combinação para dar um maior dano. Agora vamos conhecer um pouquinho do mapa, que é o campo de batalha que acontece em todas as batalhas do Pokémon Unite. O mapa é bastante grande e podemos ver nele que cada equipe tem 5 Goal Zones. Cada Goal Zone vai suportar uma quantidade de energia diferente e essa quantidade de energia são a sua pontuação no final do jogo. Além disso, você pode curar seus Pokémon estando nessas Goal Zones, mas se você quiser uma cura rápida, volte para a base do jogo, que é onde você começa o jogo desde o início. Para marcar pontos nessas Goal Zones, você vai precisar ter Aeos Energy. Aeos Energy são essas bolinhas que caem quando você derrota tanto Pokémon Selvagem quanto Pokémon oponentes. Falando em Pokémon Selvagens, eles são mostrados no mapa com pontinhos em amarelo. Outra coisa também interessante é que vão ter Pokémon que vão te ajudar e vão aparecer em certos momentos da partida, sendo eles. O Zapdos aparece no centro do mapa quando faltam apenas 2 minutos para o final da partida. A equipe que derrotar ele vai ganhar a vantagem de ter 30 segundos com os Goal Zones sem tempo para pontuar. Ou seja, chegou no Goal Zone, pontuou. Já o Rotom aparece na parte superior do mapa, depois de 3 minutos do início do jogo. A equipe que primeiro derrotar ele vai ter a vantagem, onde ele vai sair correndo para o próximo Goal Zone e vai marcar pontos por você. Tome cuidado porque ele pode ser derrotado no percurso, hein? Também temos o Dreadnought, que aparece na parte inferior do mapa. Quando ele é derrotado, ele vai dar um Shield, que é um escudo de dano temporário para todos os membros da equipe que derrotou ele. Fora isso, dentro do mapa, você vai encontrar também Jump Pets. Esses Jump Pets permitem que você pule por obstáculos e avance no mapa de forma mais rápida. Mas depois de tudo isso, você quer saber como que eu venço uma partida e você tem 3 formas para fazer isso. A primeira delas é que depois de 10 minutos, a equipe que mais pontuou vence. Uma outra forma de acabar antes do tempo é se você conseguir conquistar todas as Goal Zones inimiga. E a outra forma é se o time inimigo simplesmente desistir de jogar. Vamos falar sobre as rotas possíveis que você pode fazer no mapa. Na verdade, você pode seguir a rota que você quiser. Mas tem 3 rotas que a maioria dos jogadores de tipo MOBA utilizam. Temos a rota superior, que geralmente vão os Pokémon defensores e os atacantes. Porque eles meio que se equilibram entre eles e eles geralmente vão pela rota superior. Já na rota inferior, sempre vão os Pokémon equilibrados e os supporters. Os que vão dar suporte a esses Pokémon que são equilibrados. E no meio aqui do mapa são os velocistas. Porque eles conseguem transitar facilmente entre a rota superior e a rota inferior e dar ajuda quando for necessário. Você sabia que os Pokémon podem carregar itens durante a batalha? Vamos falar dos itens comuns aqui, que cada Pokémon pode levar 3. Esses itens você compra no shopping e você pode fazer o upgrade deles até o nível 30. Esses itens basicamente vão te dar algum bônus que vai ajudar o Pokémon. E de forma passiva, ou seja, você não vai ter que acionar nada dele durante o jogo. Já os Battle Itens, que são os itens de batalha. Você equipa no seu Pokémon e ele vai ser utilizado como movimento. Então você vai ter que escolher o momento de utilizar este item. Agora que você já sabe praticamente tudo da mecânica do Pokémon Unite, vamos dar algumas dicas de como você pode aproveitar a sua partida. Primeiro, tente evoluir o seu Pokémon. Isso vai permitir que ele fique mais forte com formas mais poderosas. Para fazer isso, você tem que derrotar alguns Pokémon selvagens, tente derrotar alguns oponentes ou até mesmo dar assistências aos seus aliados. Depois disso, tente garantir algumas Aeons Energy. E tente também ajudar seus aliados que já tiverem isso. Tente protegê-los para que ninguém perca Aeons Energy caso for derrotado. Depois que você achou que já conseguiu bastante, tente chegar em alguma Goal Zone para pontuar. E por último, defenda suas Goal Zone e não deixe que o inimigo pontue. Fora isso, temos algumas dicas gerais que você pode utilizar durante todo o jogo. A primeira delas é tente usar as Gramas, porque nas Gramas os oponentes não te veem. E você pode tentar se esconder tanto para se proteger, quanto para fazer algum ataque surpresa. Tente também sempre jogar em time, considerando a função do seu Pokémon. Isso vai facilitar em muito tentar fazer algum tipo de combo ou dar algum ataque melhor. Outro ponto importante é você tentar usar o seu ataque Unite, quando tiver bastante Pokémon inimigo junto, que você consiga atingir vários ao mesmo tempo. E sempre esteja de olho no mini mapa que você tem no jogo, porque isso vai facilitar entender se alguém está atacando alguma zona sua, se algum aliado precisa de ajuda para defender alguma zona, ou até mesmo se tem alguma zona que você pode tentar lá marcar pontos sem ter nenhum atrito com algum oponente. E por último, vamos aprender a terminologia utilizada nas maiorias dos games de tipo MOBA, porque esse vai ser o primeiro jogo da franquia Pokémon que vai poder ter um voice chat, ou seja, você vai poder conversar com as pessoas que estão no seu grupo via voz. Então vão começar a aparecer algumas terminologias que eu vou explicando aqui para vocês. O primeiro termo é o Rotate. Isso quer dizer que você deve ou mudar a sua posição do mapa, seja se você estiver numa rota superior, inferior, trocar, enfim, ou se você estiver brigando e alguém falar Rotate, você deveria sair dessa briga e tentar recuar. Farming, você deve tentar explorar tantos as EOS Energy ou Experiência. Tentar focar em realmente obter bastante desses recursos. Agro é uma função bastante importante no jogo, onde você tenta, na verdade, revezar quem está tomando dano para que ninguém seja derrotado. AOE, ou Area of Effect, que na verdade é a área de efeito, vai ser uma palavra utilizada para definir alguns ataques que vão atingir em área e não só um Pokémon específico. Bait, que é simplesmente usar alguém de isca que vai sofrer um ataque, e aí o grupo inteiro ataca apenas um Pokémon focando só nele para tentar nocautear. Backdoor, é basicamente você tentar ir na surdina ali sem ninguém te ver e tentar passar por todo o território inimigo e atingir alguma Goalzone que esteja mais para o final do mapa. Back, que é você retornar para alguma base ou para alguma Goalzone e curar o seu Pokémon. Buff e Debuff, que eu já citei, mas é você ter algum tipo de vantagem ou desvantagem aplicada no seu Pokémon de forma temporária. CD, ou Cooldown, na verdade isso geralmente a gente fala em relação ao tempo, porque os movimentos vão ter o Cooldown, que é o tempo de, vamos dizer, esfriamento desse movimento, para que ele possa ser utilizado de novo. CC, ou Crown Control, na verdade são alguns movimentos que vão dificultar a movimentação dos Pokémon inimigos, seja deixando eles mais lentos ou deixando eles atordoados. Gunk, que nada mais é você surpreender um inimigo com um ataque sem que ele perceba. Harass, que na verdade são movimentos que vão obrigar o oponente a recuar ou ser nocauteado. Invade, onde você vai invadir o território inimigo e tentar obter os recursos que ele poderia obter, por exemplo, derrotando os Pokémon selvagens. Mia, Miss in Action. Isso na verdade é utilizado para você avisar que algo que deveria estar em um certo local não está. Por exemplo, você pode avisar que o Zapdos já não está mais no centro do campo, quer dizer então que a equipe oponente já derrotou ele e já está usando ele para ir contra você. Peeling, que é evitar que um aliado tome dano. Então você pode dar algum ataque que impeça que o oponente ataca. Temos também o Rowan, que nada mais é você trocar, fazer uma troca entre as rotas que você está. Isso geralmente acontece bastante com os velocistas. Squishite, que são aqueles Pokémon que são fracos e facilmente podem ser nocauteados. Last Hit, nada mais é que você dá o último ataque ali quando aquele Pokémon está quase sendo nocauteado. Aliás, quem dá esse Last Hit ganha mais EOS Energy e também ganha mais experiência. Que aliás, você pode roubar, ou seja, Steal o último ataque aí, o Last Hit, de alguma equipe que está lá atacando um Pokémon e você chega e só dá o último Hit e pega toda a experiência para você. Também temos o Zooning, que é você não deixar ninguém entrar em uma determinada área. E também temos o Proc, que é algo que poderia acontecer e aconteceu. Por exemplo, algum item te dá chance de dar um ataque crítico e você consegue fazer um Proc, que é dar esse ataque crítico. Depois de todas essas informações, com certeza, vocês vão estar jogando muito melhor e entendendo melhor o Pokémon United. Aliás, aqui no canal vamos trazer vários reviews sobre os personagens, os itens, qual será que é o melhor set de ataque que você pode ter. A gente vai trazer tudo isso. E também vamos trazer lives mostrando o jogo ao vivo para vocês, como que ele está, o que tem no Battle Pass, quanto custa o Battle Pass, entre outras muitas informações e notícias que você vai poder encontrar aqui no canal Fica a Dica Geek. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever, dar o like e comentar. Se tiver alguma dúvida, escreve aqui que a gente ajuda vocês. Vamos tentar aí se ajudar e criar uma comunidade de Pokémon United bem legal. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.